Clique no sino para garantir os próximos vídeos. Olá galera, quem está falando? Eu sou o Mandrake e hoje eu vou estar com mais um vídeo aqui no canal com GTA V No Online. Hoje a gente vai personalizar o nosso personagem aqui, que a gente está com um pouquinho de dinheiro, comprou um carrinho ali. Mas antes de começar o vídeo, deixa o primeiro link na descrição, galera, a .play.com.br, o ponto que faltava para a sua felicidade. Está de volta aí a .play para vocês aí comprar os melhores jogos, os melhores preços, vocês vão gostar pra caramba, Xbox One, PS4, enfim. Clique lá, garante já os seus jogos para esse Natal, que está valendo muito a pena. Resident Evil 7, a pré-venda, está muito bom o jogo, já joguei a demo, fiquei com medo pra caramba, provavelmente vou fazer um vídeo para vocês sobre a demo, né, eu não sei se eu consegui jogar. Enfim, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, personalizar o nosso personagem. Vamos ver, vamos embora, vamos colocar aqui primeiro... Quero jaqueta, cara, quero jaqueta. Cadê? Por que eu não posso usar? Por que eu não posso usar isso aqui? Ah, tá, esse, né, compatível com o traje atual. Não, mas eu não, não tem problema. Ô, viado! Deixa eu usar os bagulho aqui, mano. Bota, não entendo, não posso começar pelos sapatos, né, você não começa pelos sapatos. Vamos começar aqui pelas camisetas aqui, então. Tá vendo como que eu não consigo fazer nada, né? Como que eu sou... Ô, Jesus, por que eu não posso... Aqui, ó, terninho. Ô, terninho, não. Não quero terninho. Jaqueta também não, coletes. Coletes! Vamos ver esses coletes aqui, se tem alguma interação. Tem uns aqui de... Motoqueiro mesmo, né, velho? Aqui dos motoqueiros mesmo antigão, tá ligado? Mas assim eu não quero, não, velho. Assim não, assim é dislike. Jaquetas de corrida. Ah, eu acho que eu vou colocar da Alemanha aqui, hein. Curtir da Alemanha, hein. Estados Unidos, Itália. Tem de Brasil, não? O Brasil vai ser verde, né, velho? Vamos de verde muito, né, velho? Não curto verde, não. Tá, vamos sair daqui. Vamos vir pra cá. Vamos ver, eu não quero ver jaqueta pra esse cara. Casacas. Não, não dá. Vou ficar sem camiseta, velho. Acho que essa é melhor, velho. Sobretudo, esse aqui é o... Teu colega meu? O... Drácula Gay. Acho que ele vai se identificar muito. Ai, meu Deus do céu. Esse macabre, esse macabre. Caraca, mano. Ih, eu vou ficar de Samurai, velho. Isso mesmo. Samurai marronzinho. Tá feia, 39 mil. Não sei, eu não sabia disso. 39 mil, agora vou ficar calça de Samurai. Será que é onde que é? Vou ficar de Samurai, mano. Cadê? Não, de terno não. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Guys, deixa eu falar pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mesmo, é só mandar uma introdução pra não ficar muita coisa, muitos dias sem, sem vídeo no canal. Porque, na verdade, vai voltar com força total a partir da semana que vem aqui no canal, tá ligado? Então vai voltar com muito vídeo. Tanto de PES, né? Vai voltar, PES liga, PES liga, tá pegando fogo, cara. Eu joguei alguns jogos lá, tá pegando fogo pra caramba. Vou jogar assim, ó. Vou ficar assim, ó. Tudo diferentão. Tudo diferentão. Samuraisão mesmo, cara. E... Acho que é só isso, né, velho? Acho que tá bom pra caramba. Aqui é a calça militar, com bagulho de Samurai. Tá legal pra caramba. O vídeo é bem curtinho, pra não ficar sem nada. Às vezes vocês vão falar assim, nossa, Badrai, que não tem nada demais nesse vídeo. Não, realmente não tem. Só que, né, vai ser bem útil pra falar pra vocês que semana que vem volta com força total. Não esquece de clicar aí, galera, no link da pontoplay.com.br, os melhores preços, os melhores jogos pra vocês. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui com o meu XF, comprei o XF mesmo aqui, né? Não dá. Esses carrinhos novos aí não dá muita coisa, não. E eu não gosto de eles, nem do T20. Falou mesmo. Falou mesmo. É isso então, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu, galera. Falou. 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 Falou.